Presta atenção Vai rolar dinheiro aí Vai rolar dinheiro? Por que? Pode ter que ter uma derraladeira também Para que? O que é que tu quer com isso? Eu... Tomar uma Estou assim para o ganhador para poder tomar uma Olha, presta atenção aqui, viu? Presta atenção Presta atenção aqui Você vai ter que fazer assim, olha Você vai ter que passar, e eu estou fazendo bem largo, porque tu é meio cego mesmo Fazendo bem largo para você nem errar Olha, presta atenção Cem conto Valendo cem reais Ou um cascudo, o que você prefere? Hum? Um cascudo ou cem? O dinheiro é meu Para que eu estou aí? O dinheiro é investido O dinheiro estava valido, porque ele já tomou um negócio ali e a ideia já é outra Olha, presta atenção aqui, o que você vai fazer aqui, olha Não pode errar Tem que pegar aqui, presta atenção Você vai pegar aqui assim, bem firme Porque não pode errar Aí você vai ter que passar aqui, olha Presta atenção, arrastando Se encostar no palito perde Se você sair aqui sem encostar igual eu fiz aqui Ganhou cem Ou um cascudo, você que escolhe Não é aí homem Do jeito que você viu aí, que você não é cego Tome Do jeito que você viu aí, que você não é cego Você vai pegar e passar aqui, é como se fosse um carrinho dirigindo Bum Só isso Você faz É só isso, pega aqui e tome É de besouro não é isso Besouro é um filme muito bom de capoeira, besouro Ele achou aí que já sabe, achou até pouco Segura firme que é para poder É, bem firme aí, vá Se passar e se encostar perdeu E é um cascudo ou sem? O que você quer? Vamos valendo um cascudo ou sem? Você não pode bater, se quiser trocar de posição pode trocar, mas você não pode bater É porque estava aberto aí, não tem problema não Se cair não tem problema não Pronto, deixa aqui Você entendeu, né? Pode ser de onde você quiser Você tem que começar de um lado e finalizar do outro lado Do jeito que você quiser, você vai por aqui Esse negócio aqui está mais rapaz Pronto, eu vou abrir Eu vou abrir, pronto Para não ficar imprensado É Pronto, aí Está abrido Pegue firme Não pode encostar Bateu perdeu, não bateu ganha Na mão esquerda Vai na mão que você quiser Vou botar a direita, para a direita É mais claro Mas é o que? Dinheiro ou cascudo? Não saiu ainda a resposta É a coisa que vem da desgraça É o que vem da desgraça É dinheiro mesmo Não, tem que pegar assim, querido Assim é mais fácil Pode soltar isso Você quer nessa posição com a mão direita ou a mão esquerda? Tira logo essa espécie desse portais Nesse portais Não Não Tira logo para fora Não, não, não pode tirar não Não, vai ficar maneiro É Pega aí, pega com a mão Qual é a mão que você vai querer fazer? Essa daqui Então pronto, então pega aí Pronto Aí Só passar Só dirigir Sim, mas o que é? O cascudo ou o dinheiro? É o cascudo ou o dinheiro? Pô, você fez? Vai ser cascudo ou o dinheiro? Vai mesmo Vai conseguir Vai ser valendo cascudo ou o dinheiro? Agora aí Só é para fazer isso? Só fazer isso É para fazer Ele não fala nada Ele não fala nada Ganha o dinheiro Não se garante não Hã? Não se garante na munheca não Ah meu amigo Então vamos cascudo? Um cabamonhaqueiro que meu senhor toda a vida foi Vai passar aqui Não pode bater Eu estou até abrindo aqui de maniol para não bater Aí, olha Olha só É só dirigir Tu não tirou a habilitação não? Está até para aumentar, hein Esse negócio Eu vou dizer uma coisa Esse negócio Não é por aí não Não é por onde? Aproveita Que dá na hora Você ganha o dinheiro O dinheiro que você perdeu Olha, tu não vai Nós somos camaradas Tu não vai para o pé Num couro de roda não Porque se não vai só bater tudo, hein Vamos amar lá Está valendo Não Tem que Você entendeu, né Igual o filhado Pum, vai passando, vai Espera aí, espera aí Calma aí, calma aí Venha para cá Filme daqui que é para ver direitinho Porque senão ele é ladão É Filme daqui direitinho Pede bem aqui Vá Começou? Vai indo Vá Está indo Está ganhando Olha porra Filho de rapariga não vai ganhar Filme direitinho Filme direitinho Aí Filme direitinho 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 É outra corrida da rota. Eu fui um filão da puta que eu tinha pegado e era longe dessa. E eu ainda mais nem botei a peça de fósforo com a cabeça para baixo. Mas quase. E eu não sabia disso não. E você incentivando? Não, não. Eu achava que ia ser quase também. Eu ganhei eu aqui. Tomei no papel. E eu não sabia que ia fazer uma batida. A peça de uma caixa de fósforo para não fazer o mal. Ele não ficou essa fósforo ainda. Eu não, eu pedi para ele fazer, está vendo aí? Preparou a própria arapurra. Eu achei que ia ser muito fácil. Eu achei que ia ser muito fácil. Pô, vai dar um pouquinho devagar os trocos. Acaba de fazer fogo para o cara ver para você queimar. O negócio está tão doido. Eita, cadê os vinhos? Viu ou não? 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 Ô Chico! André! Aí tu pega aí. Alguém tem que pagar. É tu para fazer. Eu vou montar aqui a armadilha. Ô Chico, vem cá. Vem cá Chico. Tiringa não conseguiu não. Tiringa é burro mesmo. Aí agora, agora ele falou que vai... Ele falou que, ó. Ele falou que se você conseguir, ele dá 100zão. Nunca vi ganhar 100 tão fácil. Ele falou que é para você fazer. Que eu tentei aqui. Ele perdeu 100 para mim já. Se arrumou. Tremeu. Tremeu demais. Tremeu demais. Mas isso aí sabe o que? Isso é nele. Não, mas pode apostar 100 com o Chico aí. Não tem... Se preocupe não. Porque se você perder, eu pago. Eu pago. Não. Agora é que eu vou acabar achando um pagador. Eu tremei a mão. Eu tremei a mão. Eu tremei a mão. Achando um pagador para pagar a conta para beber. Eu bebo uma noitinha e amanhã e subia. E ainda pergunto mais que vai pagar hoje. Ô Charles. Pede o André. Vai pegar uns coquinhos para nós. Ô André. Pega uns coquinhos para nós. Ele está ali. Ele está ali o Chazão. Hã? Assustando aquela hora empunhada lá. Não. Ô André. Cadê ele? Ele ia saindo ali. Pede para ele. Ali ele. Ô André. Pega uns coquinhos para nós ali. Negão. Por favor. Ô. Ô Chico. Aqui é assim. Ó velho. Ali é o seu povo. Vai se arrombando. Ele não consegue. Ele está com tremedeira. Ele não tem. Ele não sabe o que é não. Ô Chico. Aqui é o seguinte. Você vai ter que fazer assim. Ó. É simples. Fácil. Você vai pegar aqui assim. Presta atenção. Presta atenção. É por isso que não consegue. É tremedeira. É. Ó. Você vai pegar esse palito aqui. Passar aqui assim. Por dentro. Sem bater no... Chegou aqui ganhou sem. Isso daí. É. É bom. Tiringa não conseguiu. Tiringa errou. Tiringa não conseguiu. Pega aqui para filmar direitinho. Que é para que Tiringa rouba. Tiringa vai querer roubar aí. Eu quero dar uma menina ali atrás. Eu vou roubar não. Eu vou para trás. Não. Pega daqui. Que é para pegar bem firme aqui. Ei, irmão Chico. Essa tremedeira não vai conseguir também não. É por causa das crianças ali atrás. Tem nada não. É só passar bem. Não pode bater no... Uma ou duas mãos é? Não. Aqui ele pode tirar. É pior ainda para ele. Vai, vai. Pode vir. Se bater... É. 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 que o André. é. É. que o André. vai ficar bravo. que o André. vem cá, vem cá. o André. que o André. que o André. tem coragem? o André. para passar. Toma André. mas pega ferro. Tem que pegar ferro. André é equilibrista. A menina anda por aqui com a bicicleta. Eu estou rezando aqui meu filho. Estou torcendo para você ser o ganhador dessa. Não. Não pode triscar. Tem que passar sem triscar. Vou olhar aqui. Pode ser que ele trisque aí. É. Eu não vou nem olhar. Vai direitinho. Não pode triscar. Os dois palitos no chão lá. Os dois tem que ir no chão. Aí. Vai aí. Vem arriscando. Vem arriscando. Riscando. Vem vindo. Não pode bater. Não é curva hein. É. Vai bater. Cuidado na curva aí. Na curva. Na curva. Na curva ele vai bater. Na reta é uma só hein. Aqui pera aí que está tosta. Pera aí que está tosta. Pegou firme? Pega firme. Vai. Ahhh! Ah, pode dar R$200. Não ganhou R$200 não. Pode dar R$200. É R$200. Não, não cheguei na metade, cheguei na metade. Não, não tem mim lá. Não, meu amigo. Me deu mesmo que se faz aí. O tirinho ficou segurando. Não, eu segurei e peguei. Eu vou terminar mesmo queimando, né? Ele falou assim, eu vou perder o dinheiro. Mas o seu ganho. Olha que puta briga de um papo com o cisne. Olha que que é. Olha, olha, olha. Ali é o Emu com o pavão. Não, lá ele não é dentro da água, olha. Olha, olha. Olha. Ali é os patos brigando, é dois patos machos. Olha que briga. Briga mesmo ali, dois patos machos. Rapaz. Que vença o melhor. Olha. Ah porra, vamos matar. Ali está aparecendo o Popó e o Whindersson Nunes. Briga da porra mesmo. Olha lá, hein. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ali, ali parecendo o Tonho da capoeira. Tonho da roça. Rapaz. Olha lá, o outro chegou para separar lá. Ali é o Juíris. Caraca. E os bichos estão bons de... Como é que fala? Estão bem preparados. Estão preparados, rapaz. Está bom, hein. Olha lá. Que fôlego, rapaz. Ali é brigando. Está vendo o que que é? O que que o caba não faz por um belo rabo, hein? Tem uma historinha que eu vou contar rapidinho aqui. A lagartixa estava lá. A lagartixa e o lagartixa. Correndo a lagartixa. Correu o lagartixa atrás. E a lagartixa na frente. E o lagartixa atrás. Foi atravessar a estrada. Quando atravessou a BR veio um carro e bum. A lagartixa passou na frente e o lagartixa atrás. O carro passou em cima e arrancou o rabo da lagartixa. Do lagartixa. O caminhão. O carro passou e arrancou o rabo do lagartixa. Traduzindo. Por um belo rabo tem muito... Por uma bela... Tem um monte de neguinho perdendo o rabo. Sim. O cara vai... Ô, Charles, vão se matar. Não se mata nada. Olha lá. Não para. Na verdade, eu errei. O carro passou em cima da cabeça do lagartixa. O randu arrancou a cabeça. Ou seja, pelo belo rabo tem muitas... Pessoas perdendo a cabeça. Pessoas perdendo a cabeça. É. Isso aí. É, Pro. Tá vendo aí, eu perdi a cabeça. Cê tá tá ligado pra lá. Eu estive assando. Gostou. Isso aí. É.